Fala rapaziada, beleza? Bora começar mais um vídeo. Esse vídeo aqui vamos estar fazendo um comparativo do novo médio VPK, beleza? O PRO contra o normal. E vamos aproveitar que a gente conseguiu o Taramps, o T900, que é um médio que muita gente pedia para fazer o teste. Já colocamos no meio também para fazer um comparativo legal aí, beleza? Então vai ser o teste com 3 médio. Vocês vão vir tocando, vão mostrar a resposta, tudo certinho. Combinado? Lembrando, a impedância é diferente. O T900 é 6 ohms. Ok? Mas até isso, se eu não coloquei no vídeo, na live e no Instagram, eu mostrei. Combinado? Sobre a parte de potência. Então, bora começar mais um. Bom, vamos começar rapaziada o teste. Então vai ser VPK PRO, VPK normal e o T900 da Taramps. Beleza? Depois que nós tirar da caixa, eu mostro o ímã de todos para vocês e a diferença entre eles aí. Então vamos começar tirando a resposta perto do VPK PRO, depois vamos passando para os próximos. O Iago está aqui, ó. Chavinha profissional agora, né? Para ninguém reclamar. Estamos com a live online. Quantas pessoas tem agora na live? Tem 100 pessoas aqui, ó. Os caras querem saber mesmo, hein? Mas, ó, dava para ter feito live enquanto... Não, aqui eu só tinha um celular. Enquanto eu testava os graves aí. É até melhor dar mais credibilidade, né? Então, vou tirar a resposta aqui, ó. E já mostro para vocês. Beleza? Bom, rapaziada, ó. Já tirei os cortes. Está desligado os filtros. Certo? Vamos começar então com o VPK, ó. PRO. E vamos passando. Lembrando, o T900, ele é 6 ohms. Então os outros dois já estão na desvantagem. Mas a gente vai fazer do mesmo jeito aí, para ter certeza. Esse está na desvantagem, por quê? Como ele é 6 ohms, ele vai receber mais potência do que os outros dois. Certo? Mas vamos lá. Vou ligar aqui o sinal. Está meio suja a tela aqui. Então, essa daqui é a resposta do VPK PRO. Nossa, essa tela está sujinha, Águi. Vamos passar um paninho aqui. Bom, agora sim, ó. A tela está no grau. É? Tá. Vamos lá então, ó. Aqui é a resposta do VPK PRO. Beleza? Sem corte nenhum. Muda o microfone aí, Águi, por favor. Águi já vai mudar para o normal. Aí está fazendo assim, ó. Para ninguém falar que o microfone ficou mais para trás e mais para frente. Encostou na madeirinha. Está no ponto. Certo? Liga aí ele. Ó. O botãozinho do meio lá é o normal. Vamos lá. Não me xinga em nenhum. Esperar o módulo ligar. Aqui é a resposta do VPK normal, em azul. Deu uma puta de uma diferença no gráfico, hein? Gigante ainda. Agora vai para o Tarampis aí, Águi. E muda o microfone para cá. O Iago é o cara, velho. Eu sou o cara. Mas para baixo é foda. Desce mais o microfone que ele está muito alto. Para ele ficar mais no meio. Aí. Isso aí. Pronto. Está centralizado ali. Soltar o sinal aqui, ó. Se eu falar para você que a resposta é igualzinha do Tarampis com o Pro. Está aqui, rapaziada, ó. Em verde é a resposta do Tarampis. Em rosa é a resposta do VPK Pro. Em azul é o VPK normal. Beleza? Vocês podem ver que a resposta é a mesma. Na verdade, deixa eu ver. O Tarampis, ó. Ele engorda aqui. Entre 400. Entre 400 a 700 Hz o Tarampis está levando melhor. Está vendo aqui a diferença? Essa barriguinha. Aqui na parte de baixo, o VPK Pro e ele fica pareado. Ele passa um pouquinho. Só que lembrando, ele é 6 ohms. Então ele está recebendo mais potência. Está baixo? Ele está, ó. Põe mais para cá. Ele está recebendo... Ei, cara. Calma o celular aqui, rapaziada. Calma aí. Bom, voltando aqui, calma o celular. Então o Tarampis está levando a melhor nessa parte aqui, ó. E ouvindo, dá para ouvir essa diferença que nós já ligamos. Só que, novamente, ele é 6 ohms. Então ele está na vantagem. Ele está recebendo mais potência do que os outros. Por isso que a resposta dele está aqui alta. Então, basicamente... É... É que tem a impedância do falante na caixa e tal. Mas o VPK Pro, vamos dizer que ele é mais sensível do que o Tarampis. Certo? Por conta da impedância dele ser maior. E o gráfico dele está empatado com o Tarampis. Em questão de altura. Certo? Eu vou mostrar para o pessoal aqui da live agora essa resposta. E depois vamos colocar os cortes. Aí... Tira a resposta de novo com os cortes. Feito? Depois põe para tocar. Bom, rapaziada. Estamos tirando a medição agora com o corte. De 180... A 200. O sol hoje está foda. Ah! De 180 a 800. Beleza? Já tiramos a resposta do Tarampis. Agora vamos tirar do VPK. Depois do VPK Pro. Aí eu vou tirar o PC daqui e poupar lá para mostrar a resposta na live também. Beleza? Já mudou a chave aí, né? Agora a resposta do VPK normal. Pronto. Muda de novo. Agora coloca no Pro. Certo? Aí muda a chave aí também, ó. Disjuntor. Mudou? Vamos lá então. Tá, salva a resposta. Agora eu vou tirar o PC daqui e colocar para lá, ó. Aí eu pego e mostro para vocês aqui e para o pessoal. Essa parte dos gráficos. Bom, rapaziada, ó. Na live eu estava explicando aqui. Mostrar a comparação para vocês. Vermelho, Tarampis. Azul, VPK normal. E verde, o Pro. Tá aqui as respostas, ó. O VPK normal ficou para trás dos outros. Beleza? Tarampis e o VPK Pro ficou empatado. O Tarampis com a vantagem aqui. E um pouquinho aqui. Só que a resposta dele está melhor, beleza? Só que em questão de tocar. Se ele fosse 8 ohms igual ao VPK, ele estaria tocando mais baixo. Deu para entender? É porque ele é 6 ohms e ele está recebendo mais potência. Então o gráfico empatou. Mas basicamente o gráfico do Tarampis, se for para receber a mesma potência, vai estar abaixo. Então agora a gente vai pôr para tocar lá para ver como vai se comportar. Aí, ó. O live está fumegando. Os caras estão doidos para ver funcionar. A mão do chão hoje está. Vai, 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 vai. Música 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 Taca a puta que eu taca a piroca Taca a puta que eu taca a piroca